Recebi inúmeras mensagens no Instagram e aqui também no canal perguntando sobre o CDB de 250% da Toro que inclusive eu vi várias vezes passando a propaganda lá no Instagram e eu resolvi trazer para vocês para saber como funciona, se vale a pena, quem pode investir então não sai daí, fica comigo até o final desse vídeo para saber como funciona esse CDB Se você não me conhece, eu sou Daniel Medeiros e você está no Pra Lá Que Eu Vou o canal que fala de investimentos, de maneira simples e descomplicada para que você aprenda a investir mesmo com pouco dinheiro então já deixe o seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative também o sininho para ficar sabendo sempre que um novo vídeo for lançado Então vamos agora explorar como funciona esse CDB de 250% do CDI da Toro Investimentos Aqui ele fala que essa é uma oportunidade única, renda fixa especial Toro Cadastre-se grátis na Toro, transfira entre R$ 1.000 e R$ 10.000 para investir em um CDB de 250% do CDI e garanta essa taxa especial pelos próximos 3 meses Então vamos ver se isso aqui é com liquidez diária, quem pode investir Vamos aqui ver, veja como participar Aqui ele tem o passo a passo de como participar Clique nos botões que estão aparecendo nesta página para preencher o formulário de cadastro na promoção e abrir sua conta gratuita na Toro Em seguida você precisa fazer sua primeira transferência com valor mínimo de R$ 1.000, ou seja, seu valor mínimo de investimento e máximo de R$ 10.000 para investir no CDB de 250% do CDI Dessa maneira, assim que eles receberem a sua transferência entrarão em contato com você via WhatsApp e em até 48 horas através do número verificado Após isso, após responder o contato autorizando a compra do CDB eles farão a execução da ordem em até 2 dias úteis E depois de 90 dias o título vence e o valor investido somado ao rendimento retorna para o saldo da sua conta Toro para você utilizar como quiser Então é isso, a gente já viu que ele vale por 3 meses depois de 3 meses volta para a sua conta aparentemente, o que a gente está vendo aqui, ele não tem liquidez diária ou seja, você investe e somente depois de 3 meses você vai ter o seu dinheiro de volta e como vocês viram, é exclusivo para novos clientes que abrem através desse formulário que eu vou deixar aqui na descrição E vamos ver aqui se tem mais algumas perguntas e respostas Quem pode investir nesse produto? Poderão participar da campanha Renda Fixa Especial Toro Novos clientes que tenham aberto a conta na corretora durante o período de 1º de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2021 Ou seja, clientes antigos também podem participar dessa promoção desde que, item 2, não tenham, desde a abertura da conta até a data de início da campanha, transferido quaisquer recursos para a corretora e, portanto, não tenham ativado a conta Quanto é possível investir? Como a gente já viu, é possível investir de R$ 1.000 a R$ 10.000 por CPF podendo ser feito apenas no primeiro aporte E essa campanha é válida até o dia 31 de dezembro de 2021 ou enquanto doé o estoque Pode acabar até antes, inclusive Para ter acesso, por ser uma promoção especial o título ficará oculto na pesquisa da renda fixa dentro da plataforma Você não vai encontrar dentro da plataforma Para ter acesso ao produto, você deverá preencher o formulário de cadastro na promoção que se encontra nesta página Abrir sua conta na Toro e transferir entre R$ 1.000 e R$ 10.000 para a sua conta na corretora Depois, basta responder o contato que faremos autorizando via WhatsApp como já falei e a ordem de execução de compra do CDB de 250% do CDI Somente após a aprovação explícita a Toro executará a sua ordem de operação dentro de um prazo de 2 dias ou fiz E quando você poderá resgatar O título tem vencimento de 3 meses ou seja, após esse prazo o título vence e o valor investido com o rendimento retornará para a sua conta É importante ressaltar que o título em questão não tem liquidez diária Você não vai conseguir resgatar o seu dinheiro antes dos 3 meses Somente após 3 meses o dinheiro vai voltar para a sua conta Qual é o CDB que será ofertado? Esse é o CDB do Banco CMA O Banco CMA o indexador 250% do CDI e tem vencimento em 90 dias Eu não conhecia esse Banco CMA então eu fui ao Banco Data para saber como está a saúde financeira desse banco O Banco CMA é um banco que foi fundado em 1995 é de Belo Horizonte e ele está com uma boa saúde financeira tem índice de basileia de 13,5% e tem índice de imobilização de 1,3% ou seja, estão dentro dos limites esperados pelo Banco Central que é acima de 11% para a basileia e abaixo de 50% para a imobilização e a gente pode ver os lucros também que estão positivos desde 2018 E quanto renderia 250% do CDI? Vamos fazer as contas Esse CDB rende então 22,87% Esse é o rendimento anual mas como a gente sabe que ainda vai ser descontado o imposto de renda que nesse caso é de 22,5% o rendimento líquido desse CDB é de 17,72% e com um investimento de R$10.000 você teria esse resultado depois de 3 meses R$10.000 que é o valor máximo que a gente consegue investir nesse CDB então investir em R$10.000, esse seria o resultado depois de 3 meses já descontado o imposto de renda E agora eu espero que você tenha tirado todas as dúvidas em relação a esse CDB da Toro lembrando que ele vence agora, já no final do mês tem poucos dias para aproveitar e nos vemos no próximo vídeo não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos inscreva-se no canal, ative o sininho nos vemos no próximo vídeo grande abraço tchau